perguntaram aqui Douglas, como você vê a teoria da evolução em comparação com as crenças religiosas que é uma coisa que sempre pergunto por cientistas que vem aqui bom, primeiro eu acho que são coisas que não se misturam, essa é a primeira coisa, eu acho que crença religiosa é uma coisa muito pessoal e não trabalha com fatos e com hipóteses testáveis e falseáveis, então essa é a primeira coisa, eu acho que, e como o próprio nome diz, são crenças, você já parte do pressuposto de que uma coisa está certa, em ciência não, em ciência a gente faz uma hipótese, a gente postula e a gente testa e se aquela coisa estiver errada, a gente joga fora e segue adiante, então se a minha hipótese de que existe vida em Marte estiver errada eu vou ser o primeiro a falar isso é uma bosta, vamos seguir para outra coisa e procurar por vida em outro lugar ou vamos chegar à conclusão de que não existe vida no universo só estamos sozinhos então eu acho que não são coisas comparáveis, eu acho que a evolução ela é uma teoria científica que foi testada certificada e comprovada por inúmeras com inúmeros fatos científicos e está bem distante de uma crença popular, o que não impede de cientistas terem crenças populares populares não, crenças religiosas religiosas também tem muitos cientistas que são religiosos e usam principalmente a filosofia da religião e não tem nada de ruim nisso quando a filosofia da religião é decente porque a gente sabe que tem religiões aí que também são complicadas é então eu acho que não são coisas totalmente incompatíveis tem colegas que acham que são incompatíveis mas eu acho que se você encara a religião como uma filosofia de vida uma filosofia uma ética de vida não é incompatível com o seu fazer e o seu saber ciência a filosofia não é